Nesse dia aqui, festivo, nós estamos recebendo pessoas de todos os cantos do Estado e também do nosso Brasil. Pessoas que contribuíram muito de uma forma ou de outra com o desenvolvimento do Mato Grosso em todas as áreas, desde a cultura, da comunicação, segurança, desenvolvimento. Então a gente tem muitas pessoas que participaram. E isso é uma honra a gente poder, ainda em vida, homenagear essas pessoas. Um nome que chegava e chega até hoje em toda a região amazônica, através das ondas da Rádio Nacional e a do comunicador Edelson Moura. Segundo o livro Guinness Book, mais de 20 milhões de pessoas por dia ouvem o Radialista. Natural de Sergipe, hoje ele se considera um verdadeiro cidadão mato-grossense. Cidadão honorário mato-grossense, é uma honra muito grande para mim. Eu me considero assim uma pessoa de muita sorte, por merecer essa honraria de um Estado tão nobre, tão rico quanto o Mato Grosso. Eu fiz parte do crescimento do norte do Estado e também da capital mato-grossense, porque na década de 70, na década de 80, nas décadas de 70 e 80, nós tínhamos um programa de rádio que era retransmitido para toda a Amazônia brasileira, através da Rádio Nacional da Amazônia. E isso fez com que a gente tivesse uma intimidade, uma aproximação muito grande com as pessoas do Estado. Nos segmentos da agropecuária, os líderes e produtores têm recebido títulos, e muitos títulos, de produtividade, qualidade e quantidade. Os líderes dos segmentos receberam moções de aplauso, como forma de reconhecimento por todo esse trabalho. É sempre uma alegria ser lembrado, ser homenageado. A gente vem trabalhando com a Finco, há três anos à frente da Associação dos Criadores de Mato Grosso. Hoje a maior entidade de pecuária é do Brasil, representa um rebanho acima de 30 milhões de cabeças. Então, para nós, é muita alegria ser lembrado disso. Hoje a gente tem uma ligação muito forte com a Assembleia, e em especial o Chuchu, que vem fazendo um trabalho brilhante, junto ao setor produtivo, em especial a pecuária. Eu acho que é um reconhecimento pelo feito por essas pessoas que há tantos anos hoje se dedicam, seja elas diretamente, alguns pela própria produção, ou no comércio, na indústria, a gente no segmento agropecuário, hoje mais com agricultura, no caso, é um reconhecimento dado. A gente já está aqui no Mato Grosso há 33 anos, um pouco mais de metade da vida da gente, e às vezes a turma me pergunta, você é gaúcho? Eu digo, não, peraí, se tu me perguntar onde é que eu nasci, vou falar que eu nasci no Rio Grande. Mas a gente com mais de 50% da vida aqui no Mato Grosso, com certeza no mínimo de matuxo, como a gente fala. Na área militar, ligada ao setor da segurança pública e bombeiros militar, foram vários homenageados. O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso enfatiza o trabalho destes valentes que arriscam suas próprias vidas para salvar a dos outros. Eu recebo essa homenagem representando uma instituição que tem muita credibilidade junto à sociedade matogrossense. E é justamente pelo trabalho desenvolvido pelos nossos militares, salvando vidas e patrimônios, é que nesta noite eu recebo esta homenagem. Espelha a grandeza da nossa instituição e todo o trabalho realizado em prol de Mato Grosso. Durante esta sessão de homenagens, um detalhe diferente das outras honrarias já entregues aqui nesta Casa de Leis. Muitas das homenagens foram entregues escritas em braile, através do trabalho do Poder Legislativo Estadual. O Instituto dos Cegos foi o contemplado. É muito importante, né? Isso dá um pouco de dignidade a nós pessoas com deficiência e parabenizar aí o deputado e a todos que puderam nos dar esse momento aqui hoje, que com certeza vai ser um marco para a história do nosso Estado. Nós temos um carinho todo especial pelo Instituto dos Cegos e de uma forma inédita aqui nós estamos entregando moções de aplauso em braile. Realmente com a cara deles, eles merecem, são pessoas assim que nos ensinam muito e nós estamos fazendo a nossa parte. Então eu fico muito honrado e feliz de também contribuir com eles, valorizando e estimulando eles a cada vez estar mais integrado com a nossa sociedade. Obrigado.